Música Amanhã teremos chuva em todo o Rio Grande do Sul. O dia já começa com precipitações nas metades sul e oeste e ao longo da terça-feira a instabilidade avança para as demais regiões e há risco de temporais isolados e ventos fortes. Chove da tarde para a noite na região metropolitana. A máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre. Precipitações durante o dia no litoral sul. Em Pelotas faz 17 graus no amanhecer. No norte do estado, pancadas no fim da tarde. A terça-feira começa com 15 graus em Erechim. E na região central e na fronteira oeste ainda ocorrem pancadas pela manhã, mas o tempo melhora. A máxima é de 28 graus em Santa Maria e de 29 graus em São Borja.